Um som, o quarto álbum do Arnaldo Antunes, esse trabalho traz várias parcerias dele com o Carlinhos Brown, com o Paulo Miklos, com o Edgar Escandua e com o Jorge Benjor. E ele vai estar tocando hoje à noite em São Paulo no Sesc Belenzinho, fazendo um show desse disco, a partir das 10 da noite. Sesc Belenzinho não é tão longe quanto parece, para quem nunca foi para aquele lado da Zona Leste, dá tempo de sair de casa, quem está em São Paulo, e pegar ainda. Agora, se você não está em São Paulo, se você tem outras ideias para o fim de semana, pega aí as nossas sugestões. Os Paralamas do Sucesso estão no Rio para fazer o lançamento do show acústico, com a participação do Dado Vila Lobos. O show rola até domingo, no Canecão. Cassa Ehlers também está no Rio com o show Com Você, Meu Mundo Ficaria Completo, hoje, às 10h30 da noite, no Metropolitan. Ainda no Rio e também hoje, vai rolar a 4-Track Valsa e The Cigarettes, no Café das Artes. Já no sábado, os mineiros do Jota Quest tocam no Metropolitan. Quem vai abrir o show dos caras é o já da família Wilson Sideral. Também no Rio vai rolar o show Catinguele, 15 anos ao vivo. Eles tocam na nova casa O Limpo, hoje e amanhã. Hoje, em São Paulo, os pagodeiros do Só Pra Contrariar vão mostrar as músicas do novo CD, SPC 99, no Credit Card Hall. A banda Carnac apresenta o show Sete Homens, Sete Clipes, Sete Anos e Um Destino, nesta sexta, sábado e domingo, no Teatro Tuca. Ainda em São Paulo, duas bandas fazem o encerramento de suas turnês. O Angra encerra Fire World Tour 98-99, amanhã, no Credit Card Hall. E no domingo, os caras do Sepultura encerram a turnê do disco Against, no Via Funchal. Agora, se você for passar o fim de semana na frente da televisão também, MTV, nesse fim de semana tem muitas coisas especiais. O fim de semana especial Legião Urbana. Amanhã, às 11 da manhã, tem um Lado B com meia hora só de placebo acústico. Na sequência, tem um Hip Hop DJ 99 no Yo e muitas outras coisas. Daqui a pouco eu falo o resto. Agora tem Eagle Eye Cherry Falling in Love Again. I'm so tired.